Encerrou agora o mês de outubro, outubro rosa, inicia o mês de novembro com a campanha Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer de próstata. E hoje nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde para comentar que a Secretaria vai realizar uma campanha, começar uma campanha interna com os próprios funcionários agora no próximo final de semana. Depois, para se estender aí para a população, para levar esse recado para os homens fazerem esse exame. Por isso nós estamos aqui hoje ao lado da Daiane Vieira Teodoro, ela que é coordenadora da atenção básica, vai explicar para a gente como é que vai funcionar tudo isso. Daiane, muito bom dia, como que a saúde vai começar e está começando, né, esse mês de prevenção aí ao câncer de próstata. Bom dia, Matheus, bom dia a todos que nos acompanham pelo Assisite. Agora, no sábado, dia 6, a gente inicia a campanha do Novembro Azul com um jogo de futebol para os nossos servidores municipais. Então, diversos servidores lotados nas nossas secretarias de educação, meio ambiente, saúde, do Paço Municipal, se inscreveram aí para poder estar fazendo essa manhã, né, com uma prática de esporte e recebendo orientações sobre a prevenção, né, do câncer de próstata. E a gente também, nesse dia, vai estar conseguindo colher o exame de PSA, que é uma sorologia, né, um exame de sangue, que pode estar detectando alguma alteração na questão da próstata. Essas campanhas, a saúde sempre costuma fazer nos postos, né, tanto em ESF como UBS, tem algum planejamento aí já em mente para esse mês? Sim, Matheus, eu peço para que a população acompanhe nas nossas redes sociais oficiais da Secretaria de Saúde, como a gente organizou em novembro, em outubro, perdão, diversas ações em horário alternativo para que as mulheres pudessem ter acesso à unidade de saúde, dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo em novembro. Então, nesse sábado, a gente inicia a campanha com essa ação para os servidores municipais, e durante todo o mês, diversas ações acontecerão, tanto em nossas unidades de saúde, quanto em algumas empresas. É importante a gente falar isso, Matheus, porque diversas empresas que têm aí uma quantidade grande de profissionais, entram em contato com a Secretaria ou com a unidade próxima à localidade da empresa, e a nossa equipe consegue estar indo no local, fazendo uma orientação. A gente conseguiu fazer diversas orientações no mês de outubro, então, se você, né, tem aí, trabalha em algum lugar, que tem uma quantidade expressiva de homens, quer receber uma orientação no seu estabelecimento, entre em contato com a equipe mais próxima de saúde, que a gente vai estar organizando para poder estar indo até você. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa prevenção, e a partir de que idade que os homens já têm que ficar ligados nessa questão. Olha, Matheus, há uma indicação aí entre homens de 45, 50 anos, 45, se ele já teve, né, algum histórico familiar de câncer de próstata, mais tardar 50 anos para os que ainda não tiveram, né, familiares que tiveram, foram acometidos pela doença, que é também a questão do toque retal. É um importante exame clínico que pode aí fazer toda a diferença num diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente sabe que a procura dos homens para o cuidado de saúde é muito inferior à procura que as mulheres têm, né, para o seu cuidado de saúde, e a gente está aí nessa campanha, né, com mais prevenção e menos preconceito. Então, o preconceito ainda é muito grande com essa questão? Ainda é muito grande, Matheus. A gente sabe que muitos homens, eles não procuram a unidade, ou porque, né, tem vergonha da questão do exame, porque ainda se sentem, né, intimidados com essa questão. Então, é uma questão de cuidado em saúde, né, é um exame que pode aí salvar uma vida, que pode detectar precocemente um câncer de próstata, né, a gente é muito profissional nessa questão, e a gente sabe que quanto maior o preconceito, menor a procura no cuidado de saúde, e isso pode interferir diretamente numa vida.